e de experiências. As atitudes adotadas pelas pessoas para como meio ambiente esperem seus endereços e seus valores e refletem a visão de mundo. Trata-se de uma experiência conceitualizada, parcialmente pessoal e em grande parte social. Sabe-se que os fatores culturais e o meio ambiente físico interferem na visão de mundo. Os conceitos cultura e meio ambiente se superpõem do mesmo modo que os conceitos homem e natureza, construindo um todo. Para se conhecer a preferência ambiental de uma pessoa, mistério é examinar sua herança biológica, sua educação, seu trabalho e seus anedores físicos. A ideia de que cada indivíduo estrutura seu espaço geográfico em torno de si próprio parece universal. Os seres humanos, individualmente ou em grupo, tendem a estruturar o mundo tendo o céu como centro. Com isso, o mundo se orienta por uma série de valores irradiados da própria pessoa ou do seu grupo. Quanto ao espaço e o lugar, Toan incorpora um subtítulo, a perspectiva da experiência. Este acréscimo amplia com muita propriedade, assinalando os grupos da obra. Toan, como autor, indaga. O que é espaço? O que é lugar? Para responder a essas questões, os conceitos se fundem e se diferenciam apenas por um contínuo. Assim, quando o espaço nos é familiar, torna-se lugar. A perspectiva da experiência é que permite isolar os conceitos que, na realidade, constituem uma moeda só, com dois lados, espaço e lugar. São essencialmente inseparáveis. E permeiam nossas percepções, nossas atitudes e nossos valores de visão do mundo. Por exemplo, a cidade é um lugar ao mesmo tempo, um espaço, dependendo da escala, dos sentimentos e das ideias que se relacionam e se imbricam, formando um todo. dependendo da faixa etária, lugar e espaço se diferenciam entre as crianças, adolescentes e adultos. O mesmo acontece com os gêneros. Para mulheres e para homens, espaço e lugar são experienciados de maneiras diversas, permeadas pelos sonhos, pelos símbolos e pelos imaginários. Os conceitos de espaço e lugar estão sempre submetidos às transformações da sociedade, sempre recebendo novas informações e aceitando ou não as atuais mudanças. A dimensão tempo está implícita em todos os lugares, quer nas ideias de liberdade, movimento, quer no esforço em procura dessa civilidade. Assim, também a dimensão temporal está na experiência do espaço, confundindo-se facilmente as essências espacial e temporal. Na construção do nosso espaço temporal, vivenciamos meios ambientes naturais e construídos e sabemos que os grupos culturais se distinguem na maneira de perceber e de organizar seus espaços e seus lugares. Isto é constatado através dos tempos e dos espaços, nos agrupamentos ou nas divergências, na localização de montanhas ou nos vales junto aos litorais ou em ilhas. O resultante do mosaico geográfico e histórico da vida humana sobre a superfície terrestre está aí para ser estudado, explicado e aceitado e principalmente convivido. A literatura atribui para o conhecimento e apreciação de lugares e para a representação dos espaços míticos, simbólicos ou afetivos que passariam desapercebidos se não forem chamados a nossa atenção tornando-nos visíveis esteticamente. Estar no mundo, viver no planeta Terra, nascer neste país, morar nesta cidade, estudar nesta escola, implica o sentir-se em casa, familiarizado com o nosso lugar e o estado no nosso espaço. É estar orientado no espaço e sentir-se à vontade em um lugar. É experienciar a alegria de acordar e de dormir em uma cama confortável, comer uma mesa, de uma refeição quentinha, sonhar acordado e fantasiar do mesmo. É a experiência trazida pela perspectiva que as obras emblemáticas de Capituan nos daticinam nas novas aberturas de novos caminhos e de novas buscas trazidas do rojo da geografia humanista cultural. Uso as palavras para terminar o próprio Pablo Neruda. A geografia desbordou seus donos, o oceano se transforma e camina, a terra estremece nas latitudes e assim a flor remonta navegou com seu fogo. e assim chegou a que o poeta desde doida e na mana pressurosa da reterona. Essas são as minhas palavras e eu peço desculpa de ler porque eu já não consigo mais falar sem ler. Vai chegar perto de vocês assim também. Vocês vão ter que ler porque eu não posso mais falar. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.